Tchau, tchau, tchau minha energia, tchau os documentos, tchau, amanhã é feriado, mas acabaram E eu tô felizão, levanta a mão, ei, rô, 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 rô Tipo assim, ó, tipo assim, ó, ó, ó Eu vou usar minha voz tão alto que os céus vão escutar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Se for por merecimento eu sei que eu vou chocar lá, vai matar ou vai morrer? A disciplina, a bola tá exercendo Nessa pista cê sabe que o Vex tá correndo Mas tudo bem, cê sabe que cê não é do diômetro Eu tô correndo, mas é contra o conômetro Tá correndo contra o tempo, a ligação direta Bateu com o caminhão porque você nunca dá seta Cê tem que entender, eu sou sua curva cena Hoje eu me trouxe a solução dos seus problemas Eu vou te matar, eu ebido fadiga É a guerra civil, eu sou homem formiga Falou de caminhão, eu sigo nessa trilha E na sua cara hoje vai o caminhão pipa Só que eu sou sujeito homem formiga Tenta se crer, tem que eu te bato e boto o nome E aí, eu vou assinar o seu óbito Eu vou cavar sua lábite, eu sou o nome próprio Você não é o nome próprio, cê para na trincheira Quer escrever meu nome e estenderam minha carreira Isso aqui é foda, verdade perpetua Não foca na minha carreira, foque na sua Eu foco na minha, meu mano Você é um babaca, não estenda a sua carreira Sua carreira é a que te mata Então, cê tem que pensar bem qual cê escolhe Porque o fruto da vida nem sempre é aquele que colhe A carreira me mata Seu papo é de arrombado Ela pode me matar, mas eu já deixei meu legado Vem assim, eu vou matar esse cara Depois torro o fim Esse é o pensamento de MC que é fracassado Acha que precisa morrer pra vir deixar legado Você vai entender, você vai se fuder Eu faço legado em vida igualzinho o JP Pum, hum, pum Pio, pio, pio 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 Ae, quem começou a atacar Não foi o Vex Cua duas irmãs do Vex Faça barulho Frosh respondeu Cuua duas irmãs do Frosh Grita aê Segundo vocês Frosh 1x0 Seu varado está perdido porque é tudo que vai... Outra! Porque é tudo que vai... Outra! Então volta com a mão em cima. Vai levanta a mão. Vai, vai, vai. Vai levanta a mão. 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 E aí... Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita! Hippie! 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 Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Go, 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 go Ready, go Eu vou morrer pra deixar meu legado nego Eu vou fazer minha história independente do meu corre Eu escolho o caminho mais difícil Porque eu vi meus irmãos e no caminho fácil E nunca um deles volta Ele nunca volta, a rima quer no cio Eu vou morrer deixando o legado, é mountain crew Você tá entendendo? Aqui você é Moscou Quebra minha guitarra, arrebenta a casa de show Arrebenta a casa de show, essa é a parada Deixar legado, se for nas costas dos outros, vale nada Você tem que pensar bem naquilo que você faz Porque você não pode crer sem deixar os seus lá pra trás Você tá falando isso, não aguenta a proposta Eu carreguei o peso do mundo nas minhas costas Mas tudo bem, eu desci feito todos esses mapas De tanto peso que eu carreguei, chamaram até de Atlas Ai, você é chefe Por isso que agora vai parar no meu sapato Pra mim você é amigo da onça Carrega o peso do mundo nas costas e não aguenta a própria responsa Eu não tô aguentando, eu tô te pegando Mas agora no dom você não tá improvisando Você falou de responsa na moral, camarada Responsa você não tem nem na sua própria quebrada Mas eu tô por mim e pela família Quem é você pra julgar nem sabe de onde eu vim Eu tô na minha trina e tô conseguindo sozinho Você não pode criticar se você não fez nada por mim Eu nunca fiz nada, é prosperidade Mas eu cheguei e fiz pela comunidade Sabe por que eu falo, eu rimo com meu coração Irmão pra mim é quando eu não tinha nada e se entenderam pão Eu fiz na comunidade, sabe que esse é o segredo? A comunidade, os cinco amigos que ele foi escolheu a dedo Então, cê tem que pensar bem, cuzão Comunidade não é só duas pessoas, olha essa multidão Eu nunca escolhi a dedo, a rima que acusa De tantos perpetuos o pombaram igual e acusa Cê não tá entendendo, você tá exercendo Cada dedo que cê perde a dívida que cê tá devendo Palmas, família, palmas, 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 palmas Vamos lá, vamos lá Quem começou atacando dessa vez Foi o Vex da minha direita Perdão, rebobina formal, desculpa, viu? Quem começou atacando foi aqui o Frosch, me corrigi Por que as irmãs do Frosch, faça barulho aí, minha família? Vex respondeu Não tinha as irmãs do Vex, achou que ele merece levar pro terceiro áudio Grita aí É isso Frosch, passou, mas aí, muito barulho para o Vex Valeu, família, família Let it go